PS4 Slim, PS4 Slim com um chart de 4, PS4 Pro, Xbox One S, só aqui na Chat Games, link para contato na descrição. Salve família Diego, Chat Games, tamo junto. Família, o vídeo de hoje recebendo coisas do correio, faz tempo que eu não tava recebendo nada pelos correios, certo? Isso aqui veio do... Wanderson Arlindo, certo? Eu fiz uma troca com ele, ele mandou isso aqui como parte de pagamento num item e falou que mandou algum presente. Então, já veio um pouco rasgado aqui o papel, eu vi que tem um jogo de Playstation 3, eu não sei se esse é o presente, mano. Mas eu vou abrir já aqui, ó. Eita, já caiu aqui. Aí, ó, um PS 2014 de Playstation 3, certo? Isso aqui não tá dando pacote, pode ser que esse aqui seja o presente, vamos ver. Eu creio que seja isso mesmo. Os durex aqui, ó. Controle de Playstation 1 original, beleza? Do PS1, o Slim, né? Mais um controle, beleza? Original também. Papéis. De alguma coisa aqui dentro, não sei o que é. O bonde atravessou a fronteira. Tá, vamos lá. Então, ó, o Playstation 1 Fetch. Ele deve ser jogo, mano, alguma coisa. E vai naquela caixinha ali, mano. Ele falou que o leitor tá 100%, velho. Tá destravado e tá bem bonito esse Play 1. Beleza? Play 1 Fetch aí, ó, certo? Destravado, ele falou que o leitor tá 100%. Vai pra venda, família. A princípio, vai pra venda. A princípio. Eu não sei se o Charlie vai querer ficar ou se eu ficar, a gente vai sentar e tentar entrar em um acordo. E é nóis, mano. Vamos ver. Ah, aqui isso é cabo, família. Cabe jogo. É isso, mano. Ah, veio completo. Achei que não ia vir completo. Cabo de áudio e vídeo, paralelo. Cabo de força, com umzão. Veio o memory card também, que já criou a perna dele. Cadê? Aqui. Memory card na caixinha. Deixa eu tirar aqui de dentro. É paralelo, mas, mano, funcionando, você tá ligado, né? Daquele jeito. Me falaram que isso aqui não é comum. Dash de atenção. Ô, meu Deus. E dois joguinhos aqui, ó. Final Doom. E o Pandemonium 2. Beleza? Ele falou que tá funcionando perfeito, ó. O jogo tá meio riscado. Mas se o leitor tá bom, né, parça? Você tá ligado. Então é isso, família. Esse aí foi o vídeo recebendo coisas do correio. Certo? Vou tá filmando pra vocês aqui agora. Pera aí, ó. Vai chegar. Vocês vão ver o Play 1 como que tá, ó. Viu aí, família? Como que tá o bagulho? Tá bonitinho, parça. Então, mano, se você tem interesse no item, mesmo sabendo que você não vai pra venda, me chama no Facebook, eu chamo no WhatsApp. Tá tudo na descrição aí. Tá o meu WhatsApp, o WhatsApp do Charlie, beleza? Tudo na descrição. Tem interesse no produto? Já tá ligado, né? Rumo aos 10 mil inscritos, família. Tamo junto. Paz! Tchau, tchau.